Música Delicioso café pela manhã no momento mulher que contou ainda com a reflexão no tema A vida é muito mais que isso Música Perguntas polêmicas e cruciais sobre Deus Somente às quartas-feiras, 20 horas, nos cultos de oração e estudo da palavra Música Próxima sexta, dia 2 de março, voltam as aulas de MMA Com Jean Silva e Geraldo Paiva para todas as idades Você não pode perder Sexo é o tema que será tratado no próximo sábado às 19h30 pelo pastor Márcio e Linda no Casais em Comunhão Não fique de fora No domingo dia 4 tem café dos homens às 8h na Comunhão Escola bíblica, todos os domingos às 17h antes do culto no piso superior do templo Música Vem aí o Cursilho masculino Vem aí o Cursilho masculino, um edificante movimento de evangelização que acontece dos dias 23 a 25 de março O evento é na chácara Porta da Fonte no Conde e o investimento é de 130 reais As pessoas são resistentes a um compromisso maior com as coisas de Jesus Cristo A graça de Deus no Cursilho ela opera de uma maneira fabulosa Então as pessoas podem até tentar ficar indiferentes durante algum momento do Cursilho Mas durante todo o percurso dele com certeza ele vai ser impactado pela graça de Cristo Informações e fichas com Bruno Chacon 40 dias de propósitos Nesses dias lembre-se dos três pilares da campanha Cultos aos domingos, células durante a semana e leitura devocional do livro Todos os Dias Nesses 40 dias sua vida não será mais a mesma 2012, ano da excelência Participe da campanha Eu Mais Um Música 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 Música